Oi gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer vocês para o nosso último ensaio, que é o ensaio geral aqui, no espetáculo do CDN Náufragos, os náufragos do novo mundo Eu espero que vocês gostem, eu vou tentar mostrar um pouquinho dos ensaios, também da apresentação, tá bom? Se ficar muito grande eu vou dividir em duas partes, mas se der para deixar um só eu deixo, tá? Eu espero que vocês gostem e acompanhar um pouquinho desse tão especial desse ano de 2016 Para mim, para o CDN, enfim, para essa galera Um beijo Dá um tchauzinho para o vlog Você para que eu estou horrorosa Mas eu estou linda, só que não Amiguinhos, quais as expectativas? Oi, está tudo bom, gente, se vocês quiserem assistir É vlog Tudo bom, está tudo ótimo Gostando a peça Tudo 100% 100% é muita coisa, né? Igual a Gabi Cugliese Está tudo junto, a vida é na área Agora o snap dela, a gente vai pedir Não conheço Mas do nada ela chora, fica engraçado Amiga, dá um tchau para o meu vlog Olá Oi E aí O que foi hoje? É melhor assim Roda um beijinho para o meu vlog Eu tenho que pagar, né? É a imagem Vai te catar, garota Você se enxerga O que é? Ah! Oh! 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 O que é isso? 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 Hoje é a nossa segunda apresentação. Ontem não deu para eu filmar porque foi uma correria, literalmente. E hoje eu vou tentar mostrar o máximo para vocês, dos bastidores. A gente agora vai fazer uma aulinha. São quatro e meia, quatro e pouca, para aquecer um pouco. Então espero que vocês estejam gostando do vídeo. O que é isso? 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 Ação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.